Eu acho um absurdo o Brasil não reconhecer a tua história e não reconhecer a história da galera que tá bombando. Pô, a Bruna Luiz tá fazendo seis shows em Minas Gerais lotados pra mil e quinhentos... São nove mil pessoas. Irmão, como é que essa merda não sai em lugar nenhum? São nove mil pessoas, mano. Nunca aconteceu em outro momento da história da comédia stand-up. Tipo assim, um momento desse pra ela, tá ligado? Eu acho um absurdo que não há o reconhecimento. Eu fico feliz que o sucesso com o público me parece suficiente. Porque que bom que vocês não sofrem com isso. Eu tive uma oportunidade na minha carreira de ser uma pessoa muito conhecida do mainstream. Tem muita gente que me fala, tipo, pô, Rafinha, olha o que você tá fazendo. Ninguém fala. A Anitta peida e sai em tudo que é lugar. Primeiro é o seguinte, não vou fazer esse tipo de comparação. A Anitta é música, é popstar, a estrada é completamente diferente. Não dá pra eu me comparar. O atual momento do Renato agora é absurdo. É um movimento que gera grana, que gera... Hoje tem teatro que só sobrevive porque tem stand-up comedy acontecendo, mano. Cara, tem teatro de três mil pessoas que estão lotando com três mil professores pra assistir o Diogo Almeida, pô. É isso. Tá ligado? É um absurdo, mano. É muito absurdo que não se fale disso, entendeu? Porque... Da hora você falar isso aí. Eu acho mesmo. Eu tava pensando outro dia, falando, não faz sentido, porra. Os caras foram fazer agora, pô. Eu fiz festival da Netflix, porra. Um festival... Pô, lotei. O maior festival de comédia do mundo. Eu fiz o Just For Left dois anos. Aí, os caras... Fizemos um show de brasileiros em Los Angeles, lotado. No maior festival do mundo. Saiu em algum lugar, mano. Não sai, mano. Não tem uma notícia numa folha de São Paulo. Não tem nada. Cara, tinha que ser mais celebrado. Muito maneira de você falar isso. Acho da hora a atitude do Fábio Porchat de fazer... O cara ali falou, quer saber? Eu quero criar o meu prêmio. E aí ele pegou críticos de teatro e falou, olha, eu quero que vocês assistam todas as peças de comédia de São Paulo e coloca... Ah, sempre arrombado, fica dando pra Cacau Protássio. Meu cu pra Cacau Protássio. Ah, para aí, ô, Ventura. Aí você foi pro caminho errado. Calma, calma. Vamos, Porchat. Cacau Protássio é meu cu. Não tem... O que eu tô falando é que ele colocou o stand-up pra ser visto por crítico de teatro. Por quê? Porque se a gente... Mas você não tinha que estar satisfeito com isso. Você tinha que estar dominando a porra toda. Não é satisfeito. Não é satisfeito. Eu tô falando é. É muito pouco. Eles não veem o stand-up. Caralho. Eu gosto de xingar o Porchat. Imagina. Eu gosto. O Porchat tenta colocar o stand-up na mira. Pelo menos das críticas que vão girar uma notícia, talvez. E por quê? Porque não tem... Não existe. Mas é um absurdo. Ninguém olha pro stand-up e fala assim, ó. Mano, na moral, vamos ver o que tá acontecendo. Vocês viram que o Rafinha Bassa é um brasileiro que tá fazendo um sucesso do caralho lá fora. Vamos fazer uma matéria disso pra que outros comediantes vejam e se inspiram. Isso não existe. Não tem. E eu acho que tem muita história do caralho pra contar. Entendeu? De gente que saiu dos seus estados. De gente que foi fazer. E aí parece que você só tem o reconhecimento. Assim, calma aí também. Não tem que sofrer por isso também. Porque assim, o público tá ali, tá pagando, tá feliz. Você tá fazendo o teu trabalho. Eu tô falando num âmbito maior. Eu acho um absurdo que não tenha o espaço que mereceria. É, você tá falando do poder midiático mesmo, assim. Poder midiático. Não só o que depende da nossa divulgação. É tipo, porra, qual que é a fita, né, mano? É foda ficar dependendo o tempo inteiro das tuas redes sociais, do teu algoritmo. Tá ligado? Tinha que ter. Você toma um ban no Instagram, seu conteúdo não entregue mais. Um ban no Instagram, você não nota mais show.